Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de tutorial e o tutorial de hoje é como se preparar para uma temporada ou seja, antes da pré-temporada o que você tem que fazer principalmente naquele período de férias dos atletas antes da gente começar a falar só lembrando vocês de deixar seu like aqui, comente nesse vídeo se inscreva no nosso canal e principalmente ative as notificações que cada vez que sair um vídeo nosso, o YouTube vai avisar vocês e lembrando que a camiseta do Bruno, autografada pelo James Harden pode ser sua, é só seguir a gente aí nas redes sociais Beleza? Então vamos lá, como se preparar para a temporada? Eu dividi em quatro pontos, tá? Para vocês entenderem e poderem fazer o planejamento de vocês, tá? O primeiro é você se preparar fisicamente estar sempre bem ou seja, jogador de basquete tem férias? Tem, mas tem férias da cabeça porque você tem que estar sempre com o seu físico em dia e de preferência, tentar melhorar nesse período em que você não tem competição é onde você pode melhorar a sua velocidade melhorar a sua resistência, sua força, o salto então converse sempre com o seu preparador físico ou com um preparador físico que possa te auxiliar e o importante é você estar melhor fisicamente em relação à temporada passada porque assim, sem dúvida alguma, o seu jogo vai melhorar também Segundo ponto, fundamentos do jogo, né? Voltamos lá àquele momento em que você não está em competição então você tem que melhorar os pontos que estão fracos Ah, mas Guilherme, tem um monte de coisa que eu preciso melhorar Tá, você não pode querer melhorar tudo de uma vez, tá? Então se você pega dois ou três pontos Sei lá, eu sou destro, meu domínio de bola com a mão esquerda não é boa Então vamos treinar Começa lá, pega os exercícios de domínio de bola pra cá e pra lá, enfim Muito mais com a mão esquerda do que com a direita pra você melhorar Porque qual que é o objetivo disso? É você automatizar os movimentos Com isso fica muito mais fácil pra você pensar em outras coisas porque esse movimento já está automatizado Então pega lá duas, três coisas que você realmente precisa melhorar e pratica aí 20, 30 minutos por dia cada uma dessas coisas o tempo que você conseguir pra que você chegue melhor pra próxima pré-temporada Porque assim, pré-temporada cada time vai ter a sua vai ter seu preparador físico e vocês vão treinar pra caramba também pra chegar no melhor nível possível pra hora que a temporada começar Então você tem que já se preparar pra pré-temporada Tá bom? Terceiro ponto Alimentação É extremamente importante Não adianta você treinar físico pra caramba e você vai lá e arrebenta no pudim toma um monte de cerveja, coca-cola Enfim, não Alimentação é extremamente importante A gente sabe que pro nosso físico estar bem a gente precisa se alimentar muito bem Por isso se na sua equipe tiver um nutricionista converse com ele se não, vá por conta própria buscar informações pra que você tenha uma alimentação adequada Lembrando Tudo isso ajuda no jogo Talvez não no curto prazo Ah, essa semana eu que me comi bem semana que vem eu vou fazer 30 pontos Não, é um negócio sempre muito a longo prazo Mas que realmente tem resultados muito significantes E muito bons, vamos falar a verdade, né? Que quando você tem até uma satisfação Quando você consegue atingir Ah, perdi, sei lá, meio quilo que eu tava querendo a mais Diminui meu percentual de gordura Enfim, tô mais, tô Fiz o meu tanquinho aqui, né? Que o pessoal gosta muito Isso tudo tem a ver com a alimentação E quarto e último ponto O sono Vocês têm que dormir bem Por que o sono é tão importante assim? Porque a sua ferramenta de trabalho é o seu corpo Então se você usa, 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 desgasta Estressa o seu corpo Se você não recuperá-lo A sua chance de se lesionar é grande Você vai se sentir indisposto Você não vai render ao máximo E assim, você precisa render ao máximo no treino todos os dias Porque só assim você vai melhorar Então você precisa descansar E quanto mais descansado o seu corpo tá Mais recuperado Você consegue treinar melhor no dia seguinte E aí você consegue melhorar Lebron James já deu até declaração sobre isso Da importância do sono para os atletas profissionais Ponto extra aqui, né? Veio um extra aqui na minha cabeça Que é fundamental para todos Para todos esses quatro pontos que eu falei para vocês A disciplina Ah, mas o que é disciplina? Eu ser certinho? Não, a disciplina é você se propor a fazer uma coisa Fazer um planejamento E seguir a risca esse planejamento Ah, mas tem dia que eu não estou disposto e tal Se você vai lá e cumpre a sua tarefa do dia Isso aí além de tudo vai te dar uma força mental muito grande Vai te dar aquela satisfação E você vai fazer Eu consigo superar a minha indisposição E é isso que é fundamental Então a disciplina ela é treinada Beleza? Então é isso pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Espero que tenha ajudado vocês E deixa aqui o seu comentário se você gostou ou não Sua dúvida e principalmente as suas sugestões nos comentários Tá certo? Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau Tchau